Olá amigos, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje a gente está estudando sobre esse tempo de redescoberta, é a lição de segunda-feira, onde a gente pode perceber que através da história do povo de Israel, Deus usa o sábado para reeducar o povo. Deus usa o sábado para fazer as pessoas redescobrirem, relembrarem a sua verdadeira identidade. Depois de tantos anos de escravidão, o povo havia se esquecido de Deus, o povo havia se esquecido de alguns ensinos, dos seus ensinos, o povo havia se afastado da sua verdadeira identidade. E através disso, Deus agora usa o sábado para ensinar o povo a relação entre eles e o seu Deus. Imagina, por exemplo, o episódio do maná. A gente encontra isso registrado no livro de Êxodo, precisamente no capítulo 16, onde a gente consegue perceber que Deus, durante a semana, ele dava o maná ao povo e as pessoas poderiam colher aquilo que era necessário para o dia. Porém, na sexta-feira, Deus agora pedia que eles colhessem dobrado, porque no sábado não haveria essa colheita. Eles não precisariam colher, eles poderiam guardar dobrado, no caso, para o outro dia, onde eles poderiam ter essa bênção garantida de que serviria para o outro dia. Jesus estava ensinando, através dessa noção, o papel do sábado na vida do seu povo, a importância do sábado, a importância do sábado para o povo e a importância desse dia para a relação entre o povo e o seu Deus. Interessante que eles conseguiram, pouco a pouco, serem reeducados. Aprendendo, pouco a pouco, a lembrar que eles tinham um Deus, que eles tinham as leis de Deus, eles precisavam ser fiéis. E quando cumprimos a palavra de Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas em nossa vida. Ele nos sustenta. Qualquer pessoa que juntasse o maná, qualquer outro dia da semana, ele apodrecia para outro dia. Mas na sexta-feira era diferente. Deus fazia com que tudo ocorresse bem, para que o seu povo fosse nutrido, para que não faltasse nada, ele colocava a mão. Só precisamos aprender que a nossa verdadeira identidade está ligada a uma obediência às palavras do Senhor. Que maravilhoso saber disso. Precisamos obedecer a sua palavra. E precisamos lembrar que nós temos uma identidade. Nós somos o povo de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram em nosso favor. Obrigado porque o Senhor usa o sábado para nos ensinar o papel da obediência. Muitas pessoas são tentadas a escolher entre a fé e entre as suas próprias formas de sobrevivência. Mas obrigado porque o Senhor é quem nos mantém de pé. O Senhor é quem supra as nossas necessidades. Nosso papel é sermos fiéis e confiarmos no Deus que provê. Nos dê a tua paz. Nos dê um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.